Música A gente está aqui na estação Na Eglinton E a gente vai pegar Sentido Downsville Vamos aguardar o metrô aqui Onde você viu? Lá embaixo, né? Tem um painel ali Está dizendo que é um minuto A gente está bem no meio entre o painel e o outro Né? Ele já está chegando Olha ele aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai descer agora na Bloor-Yang e vamos pegar o businho lá, Bloor-Yang. E aí a gente vai descer pra mudar de metrô, porque a gente vai pegar outra linha, essa é a linha amarela, a gente vai pegar a verde, porque a gente resolveu ir aonde, Tati? No Walmart. Aí a gente vai no Walmart pra mostrar pra vocês, e fica lá na Duffery Station, e do Duffery Mall, que é um shopping, então fica o Walmart de ficar lá dentro. Eu tava tentando lembrar, então tá bom, então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Pegamos tudo? Pegamos. Olha aqui, ó, só mostrar pra eles aqui. Aqui, ó, uns falam Bloor, outros falam Bloor. É. É? Fala como... Como você quiser. É. Bom é que dá pra sempre entender. É. Aqui é aquele painel que mostra o tempo do trem, agora ele vai mostrar nessa parte, não sei se tá pra enxergar. Mas todas as informações, assim, de obra, alguma coisa, eles mostram por aqui, ali, onde tá o trem. Agora tem o trem que ele tá aqui nesse hotel. Ah, é, next train. Aí, olha. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Três minutos. Olha lá. Próximo trem, três minutos. Tá vendo? Então, olha, a gente tá aqui na linha amarela, tá vendo, ó, linha amarela. E vamos para a linha verde, que é em direção ao Duffery Mall. Aqui, olha, tá vendo, ó, o amarelo, o número um, que é a linha amarela, o número dois, a linha verde, pra cá. Então, vamos pra cá, vamos descer. Ah, acho que foi uma, é, escada rolante, ó, olha aí. Segue aqui, ó. Tá vendo, ó, dois, a verde. Olha os telefones públicos, aqui. Difícil de usar, né, com o celular, ah, é. Aí, ó. E é tudo com acessibilidade, né, mas esses são todos, mas esses é possível. Ah, eu acho que sim, né. Acho que sim. Deixa eu estar aqui, ó, na Yang, vamos pegar o sentido Kipling, próxima estação Bain, tá vendo? Tá vindo aqui, ó, o metrô. Esse veio rapidinho, ó. E aí, ó. Não, 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 não. Parece que você fica aí. Parece que você fica aí.